Detora, Lost Raven é um jogo de RPG ação em desenvolvimento, nele os poderes físicos e mentais de uma garota que perdeu tudo são as únicas armas para salvar a terra da aniquilação. Nesse cenário o jogador assume o papel de Avril, uma garota de 16 anos que teve sua vida virada de cabeça para baixo após ter seu planeta natal dizimado. Com esse terrível ocorrido ela ganha dons especiais e com eles deve lutar para restaurar a antiga glória de seu planeta, para isso será necessário juntar-se a outros guerreiros a fim de combater os mais adversos tipos de monstros presentes nesse universo, isso enquanto toma importantes decisões que podem ter consequências drásticas sobre todos a sua volta. Sua jogabilidade acontece em perspectiva de terceira pessoa onde o jogador deve explorar um vasto território fazendo uso de golpes e poderes para superar inimigos com diferentes características, sendo que com o progresso você poderá evoluir suas habilidades se tornando mais forte para superar inimigos mais poderosos. Batora, Lost Raven está sendo desenvolvido para os consoles playstation 4, playstation 5, nintendo switch, xbox one, xbox séries e pc, já seu lançamento acontece em uma data ainda não definida de 2022. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. Bye. Later, eu vou estarmos vencendo. Irmães, nós Köxaching dos inimigos. Irmães, os vendidos. Irmães! Wir Township dos Animais Irmães, Los Nicanos Paul Negon �sis Legenda Adriana Zanotto